E aí pessoal, aqui quem fala é o Rock Eu vou estar aqui gravando um pouco De Sub-V dos mobs Aí depois eu vou ensinar um Um bug bem legal Tipo você faz uma cadeira Bom, então vamos começar o vídeo aqui Bom, eu queria mostrar que Oxi Que bugado Que tem Na versão que eu estou Tem um Tem uns Tem uns mobs Com armadura Tem um corpo encantado Com armadura encantada E de seta Bom Ué, estou olhando para o Enderman e não está me atacando Oxi Oxi, agora ele está me atacando O que você vai fazer, o que você vai fazer Veja só você O que é um homem que pensa a cabeça As metas e viver O nosso momento E vencer na vida E ser uma pessoa Como vocês já sabem Tem pessoa que está começando já do Minecraft original Para quem não sabe Instalar o piata Ele já veio com as versão pronta Porque você não tem que Não tem que demorar menos Para ter as versão Olha como vocês podem ver Eu dou um disco aqui do zumbi Um disco de terror Bom, aqui tem Tem uns negócios Bom, agora eu vou mostrar o bug para vocês Vocês podem pegar qualquer um Eu não sei se dá para fazer com essa daqui Com essa daqui Bom, então vamos fazer o bug Droga Tinha que ter feito o buraco primeiro Vamos ver aqui Se precisar de Se precisar de Sonsend Você vai fazer Um negócio de Sonsend Aqui Que eu me lembro É assim Agora Você vai pegar Desse trilho aqui Vou colocar aqui Vou colocar uma tocha de Joristone Aqui Ativou Espera Eu vou ter que colocar depois Senão não vai dar ruim Primeiro eu vou colocar o banco ali Pode ser qualquer um Tá bom Agora Vou pegar aqui Esses dois aqui Como vocês já sabem Vamos colocar esse daqui Aqui E um bloco aqui na frente Pode ser qualquer um Opa Tem que ser do outro lado O que que tem de errado As vezes pode ser meio Torto assim É só É só você fazer de novo Aí vai fazendo até dar certo Ó Como vocês podem ver Aqui ó Eu fiz a cadeira Aqui ó E Isso foi só isso que eu queria mostrar Tchau pessoal Tchau 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 Will